A regra é essa. Pô, ainda tô peidando mal pra caralho. Tiozão, mas aí embaixo não tá falando que vai ter Super Nintendo. Você tem Super Nintendo? Pô, tá foda, mano. Mas tem como peidar legal? Tem, lógico. Peidinho que não fede, não suja, não faz nada. Pô, que isso? Tem, pô. Tem várias artimais, rapaz. Não, que não suja. E aí... Aí é brincadeira. Tem como você fazer cocô e não sujar. Colocou uma luzinha em cima que você é assim. Mas tá falando de peido, pô. Tem. Não, peidinho, 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 balão. Não é, não. Só a força. A gente vai simplesmente... Peidinho, balão é o esquema, pô. É só o sustinho. Peidinho, bexiguinha, né? É, o peidinho, bexiguinha, esquentou. É a mesma coisa motor de carro. Se esquentar muito, ferve. O peidinho, bexiguinha, se esquentar muito, ferve. É o mesmo esquema também. Eu não tenho paciência de esperar o WhatsApp. Compra na Amazon. Então tem que ser algo mais... Quanto maior a compressão, melhor a força. Então, buf. Esse é o melhor que tem. Essa calculadora tem 1x7. Vou te falar, mano. Você tá com a Bruna há quanto tempo, mano? Tem 9 botões. Tá tudo ligado. Uns dois anos já. Ah, dois anos é muito tempo, mano. Lá, você não precisa fazer pergunta nenhuma. Só tem que saber ler. Com dois anos que eu tava com a Letícia, mano. Cara, eu escondia muito os peidos, mano. Eu não, mano. Eu peido a noite inteira. Eu peido muito. Caralho. Eu escondia muito os peidos, mano. Cara, eu acho que ela tá até a vida aí. Eu peido... Olha agora, chega aí, chega aí. Nossa, coelhada. A gente vai peidar agora não, né? Pior que eu acho que eu peidei. Agora, a gente vai continuar. Eu tô falando. A gente vai pedir comida. Eu tava falando aqui... O Lúcio falou que com dois anos de idade... É... Dois anos de idade, porra. Dois anos de idade, não. Dois anos de namoro, ele escondia os peitos da Letícia. Que não serão... Aí, tu tem que ver eu, meu parceiro, de noite. É a metralhadora. É eu e os cachorros. E ela dormindo, boladona. É a vida, né, moça? Não, liberdade, liberdade. Não, com dois anos eu tava uma escondida. Agora, mano, que eu já tô com ela há dez, irmão. Dez é foda. Dez é não. Mano, é metralhadora. Dez tá cagando de porta aberta. Mano, é só moto cortando giro, irmão. Antes eu ficava assim, mano. Com dois anos de namoro, deitado do lado assim. Segurando. Vai devagarzinho pra ela não sair barulho. Não, mas o lance de devagarzinho ia ser pior, mano. Com dez anos agora, irmão, a Letícia tá dormindo lá e eu já sei que ela não acorda com barulho mesmo. Ah, a Bruna, a Bruna tá... Você acorda com barulho, mano? Às vezes. Às vezes, mas também quando eu tô botando pra foder, né, irmão? Só os lençol subindo assim, ó. Mas assim, a gente sabe quando fede muito. Essa é a real. Nem tanto que tem uns que eu solto que eu já grito. Corre, sai todo mundo! Pega os cachorros, já pega os cachorros, joga no chão. Sai, caralho! Sai, todo mundo! E pega o travesseiro, já pá! Sai! Porque senão, mano, é que nem o dementador. Ele sai roubando a felicidade de geral. Esses são perigosíssimos. Não é, Mose? Aí ela já prende a respiração, já sai correndo. Pô, mas tu vai saber que ele é perigoso quando ele sai? Eu sei, eu sei identificar. É tipo o Chernobyl. O maluco falou ali tudo. É o Chernobyl. Dá pra identificar. Porque você sabe. É pela temperatura. Eu consigo identificar. Tu falou isso. Na hora que tu falou isso, um cara do meu chat falou. Saiu quente, fodeu. Saiu quente, fodeu. Mas é pela temperatura. Não tem como. Você, os polos norte e sul da tua bunda, consegue medir a temperatura do ar quente que sai. Nessa brincadeira, você consegue equalizar na sua mente, automaticamente, de forma precisa, o grau de odor daquela flatulência. Porra, então quando tu manda um perigoto, sai assado de tão quente que ele é, pô. Mas é? É sério? A gente sabe, né? Tanto que o assado, o assado mesmo, pro acidente de percurso, é uma linha muito tênue. Porque o acidente de percurso é foda. É o borra cueca. Caraca. Inclusive o assado, ele borra... Eu, porra, cagado. Direto. Em live, filho. Em live, direto. O chat sabe que eu perdi. E já era, foi. Já sai daqui direto pro banho. É louco, mano. Caralho. Ele tá rindo? Ué, é a vida, filho. É aquele, mano. Caraca, irmão. O homem que mais toma banho no Brasil, pô. Mano, eu já caguei muito nas calças. Muito. Eu não tenho vergonha nenhuma em admitir. Teve uma vez que eu saindo do colégio, voltando pra casa, eu caguei da bosta, caí na calça do uniforme, filho. Tá maluco, mano. E eu desesperado. Desesperado, tudo. Pesadelo. Mas depois desse dia, eu falo pra você, não tem como piorar, não tem como ser pior. Depois desse dia. No entanto que eu afei a dia, fui relax. Nesse dia, eu voltando pra casa pra cagar em casa e não querer cagar no colégio. Cagar no colégio é pica. Não tem como. Você caga no colégio é zoação eterna. Tu vira o cagão. Tu vira o cagão. Então, eu saí e a gente sempre ficava um pouquinho ainda fora do colégio. Mano, eu saí não, tem que ir pra casa mesmo, a gente chamou. E, pô, eu tinha que andar ainda 20 minutos pra chegar em casa. E sabe aquela andadinha de Mr. Bean? Rapidinha? Era eu. O Marcha Atlética, né? É o Marcha Atlética. Marcha Atlética. Quando eu cheguei na rua de casa, não deu, mano. Parecia um Opala ligando, mano. Um V8 ligando. Era horrível. Horrível. E foi a merda. Saíram escoando, assim, pela coxa e pá. Entrando no... Mano, entrou no tênis. Não tinha como ser pior do que aquilo. Eu chegar em casa ainda e explicar que eu me caguei todo. E direto pro banho. E eu só tinha um uniforme, brother. E foi um dia meio que chuvoso. Não tinha como secar pro outro dia. Uma porra, velho. Uma porra. Aí no outro dia eu tive que ir de shortinho. Porque era uma calça e um short, né? O short ficou na oitava série. Sétima série, sei lá. No outro dia eu tive que ir com o short apertadão. Achei... Foda. Ai, mano. Qual é, amor? Você tá rindo aí, Trô? Graças a Deus, nunca passei por isso. É horrível. Depois desse dia, meio que desprendeu o negócio em mim. Aí eu... Desprendeu mesmo, né? Não, desprendeu total. Tanto que liberdade é isso. É você realmente não prender nada no seu corpo. Er... 20, 18, 10, 20, 21 22, 27 . 22, 21, 22 , 21 elkaar. 22, 288, 27, 32, 12, 22